Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Só que assim, não tem um resultado assim, como eu posso dizer, que era necessário, para ela solução do problema dela. Ele ficou um tempinho assim, sem ficar inflamado desse jeito, mas com o plano vai crescendo, aí eu comecei a procurar. E você não fez manutenção, então? Você só desencravou a unha dela? É, até porque assim, eu não recebia esse aparato, esse aparelho de explicação, como seria feito, como seria feito, se teria que ter retorno. E aí, eu fiquei assim, para quem não entende do assunto, você vê, você acha que está tudo certo, de uma certa forma. Sim, acha que é só desencravar, né? Para perceber que precisa de uma mala tensão, precisa de um retorno para pelo menos corrigir realmente o formato da unha, o corte. Sim. Para não acontecer de novo. É, o corte corrigido uma vez, tem gente que pensa que, ai pronto, resolveu o problema, nunca mais, nunca mais vou ter esse problema. A unha vai crescer e vai sarar. Mas, é, é um corte incorreto também. Uhum. E a unha crescendo, ela precisa de um amparo. Até chegar a ponta de novo no crescimento. E a unha dela, a gente consegue ver que tem uma curvatura bem desse lado aqui, onde está encravando. Uhum. E essa curvatura é que precisa ser corrigida. Só que não tem como corrigir sem desencravar. Certo. Sem corrigir o corte. Então, é uma sequência de tratamento. A gente corrige o corte, para depois corrigir a unha. Uhum. Vamos pensar que, para o começo, isso deve ser um mal de família. É. Eu tive esse problema. Meu filho também. Só que, na época, que eu tive esse problema, não tinha profissionais de podologia. Uhum. Então, eu fui no posto de saúde, na época, simplesmente, extraiu a unha. Ah, ele tirou a unha inteira? Sim. Extraiu, sempre bem tudo. Só que, na época, minha unha não cresceu mais bonitinha. Uhum. E o filho também, ele é autista. Aí, no caso dele, ele também teve que extrair a unha, porque ele não deixou fazer o tratamento, né? A unha dele também não cresceu bonitinha. Não foi a mesma. Não cresceu, não pode deixar essa acontecer com ela. Agora, tem tanto pressional aí, que pode fazer um trabalho, você tem que extrair a unha, assim, né? Sim. A extração é muito agressiva, né? Sim, porque ele fica bem aberto, exposto, por mais que você cuide. É o último caso, é uma bactéria, né? É o último caso de extrema urgência mesmo, a extração, porque ele traumatiza demais a unha, a raiz da unha, o crescimento dela. É por isso que eu não quis que ela passasse por isso. Eu que eu queria passar, meu filho também, mas eu pensei, ah, ela não precisa passar por isso. Ela tem que ser mais que cuidar disso. Sim. Ó, a Lu já tá saindo. Pronto. Ó, como tá bem tortinho o corte dela, ó. Parece um dinossauro. Aí você vê um dinossauro mesmo. Só você, tá percebido que eu fiz aqui, né? E aí, Lu, me fala, doeu? Não, né? Agora o infílio não foi demitido. Bem diferente, né? Ela tava com bastante medo de doer. Sim. É isso que eu falo, é, a outra profissional não apresentou esse tipo de cuidado antes de começar o processo. E aqui, eu já vi que vocês têm essa calma, essa tranquilidade. Passa pelo momento que você está com o medo, a pressão, o procedimento. Tem que passar, né? Tem que ter empatia. Ó, aí embaixo tem bastante carne esponjosa, tá? Uhum. Ó, mais um pedacinho que tava lá dentro, ó. Uhum. Um outro pedacinho que você não deu. E não doeu nada! A carinha dela sorrindo. Tá uma belezinha isso daqui. Um outro pedacinho que tava lá dentro, ó. 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 Obrigado.